Inscreva-se e deixe o like Quando enfim chegar a hora Em que a morte enfrentarei Terei mesmo então Terei vitória Terei a glória Para o céu de amor Que vive esta Porque ele vive Posso crer no amor Porque ele vive E vou não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Deus Que vive esta Está nas mãos Do meu Deus Que vive esta E vem a glória Ao mesmo Que vive esta Estou 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 Obrigado.